é aqui gente aqui terra indígena guapeno aqui ó a gente nesse exato momento aqui é a gente tá aqui com a turma tentando apagar o fogo tá bem próximo a casa do vizinho ali para frente ali e a gente tá fazendo o que pode aqui para tentar amenizar e acabar com o fogo que o colega que tá cescando e tem mais uma turma para lá assim olha como tá aí ó e aqui a gente tá aqui tá com a turma aqui todo vapor para gente tentar acalmar o fogo apagar né porque não tá fácil tá demais quente olha só aí como tá aí que nesse momento a gente tá vivenciando isso aí ó nossa terra tá queimando o 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